Como a gente tem um, digamos assim, uma participação intensa nesse mesmo produto, eu não posso deixar de falar da Meimei, do Kung Fu Panda, porque eu faço Kung Fu Panda. E ela é Meimei, pelo amor de Deus, um crossover pronto aqui. Ela é maravilhosa, ela é completamente louca, é linda, é uma delícia. Você começou a fazer o quê? Foi teste. Teste, né? Foi um teste, Serginho Cantu, que dirigiu, né? E eu acho que a princípio a Meimei ia ter uma participação um pouquinho maior e acabou que... Ah, tinha isso? Acredito que sim, eu acho que ela ia ser a namorada do Po, mas acabou que, eu acho que mudaram. Oh, que disso, tiraram a minha namorada, cara. Poxa vida, só porque eu sou... É, mas ela é meio perturbadinha, né? A sorte sua. É, mas quem sabe, né? Ele não encontra ali, ele também é meio perturbado. Gente, mas foi um presentaço, porque é maravilhosa, ela é intensa, né? É. Completamente destrambelhada, maravilhosa. E depois virou série, mas acho que ela apareceu um pouquinho na série também, depois não apareceu mais, eu quero. Ah, pois é. Ela é muito fofa, é a sua voz bem falada? E eu não fui escolhida pelo peso, tá? Sensacional. É, é que nem eu também, eu tenho a opção de personagem careca, ele fala assim, ah, só porque você é careca? Não, coincidência. Nada disso. Não, porque o Marco Ribeiro, quando teve a Ilha dos Desafios, que ele me colocou pra ser a melhor amiga da Júlia, disse que me escolheu pelo peso, tá? Ó, mas o peso não terminou. Peso da carreira. Não, não. Monstro. Sensacional isso. Mas a sua voz, a voz dela, a sua voz, é a minha voz, é a minha voz. Você não precisou levantar um pouquinho, não, é sua mesmo. Só encorpeia um pouquinho, deixe ela um pouquinho mais arretada. E ela tem aquela coisa da, né, da sedução, às vezes, de se achar, né, irresistível, maravilhosa. É, uma autoestima maravilhosa. É, eu com metade dessa autoestima, eu ia ser a pessoa mais feliz da face da Terra. Testeira, bobagem. É, maravilhosa. Mas presentaço, presentaço. Eu acho que o grande barato da dublagem, que você estava falando, né, Ninguém aprende a dublar com aulas gravadas. Gente, a gente só aprende quando a gente está ali praticando. Cada trabalho, não importa se é mulher, rádio, é, alto-falante. Homem 15, mulher 28. Não importa, é fazer com carinho, é fazer com amor, é se dedicar, é se entregar, né. E eu acho que é isso, é essa entrega que faz a diferença em cada personagem. Porque em cada trabalho você vai aprender alguma coisa. Sem dúvida. Não tem como não aprender. É o que eu falo também, assim, é de quilômetro rodado, né. É ir praticando, ir fazendo, ir observando muito as pessoas que já fazem. A gente teve esse privilégio, né, no início, a gente podia ver. Hoje a garotada não pode assistir mais por questão de confidencialidade. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.